Oi pessoal, hoje vamos conversar um pouquinho sobre a testagem genética, os exames, exomas, para saber se a criança tem algum gene já identificado relacionado ao autismo que dá para você fazer aí com o seu filho. Muita gente me mandou perguntas depois que viu as nossas palestras lá no evento de autismo em Harvard feito pelo CBI of Miami. O doutor Alisson Muotri, que também é neurocientista, pesquisador de laboratório, que está pesquisando sobre genes relacionados ao autismo, fez uma palestra brilhante lá, quem perdeu está lá no meu Instagram, entra no meu Insta, que é maíra gaiato também, maíra com Y, gaiato com I, que eu postei a palestra dele toda. Lá ele fala de alguns genes que já foram identificados e que estão relacionados a sintomas do espectro autista. E muita gente ficou animada, se eu fizer esse exame, será que eu consigo identificar no meu filho qual é o gene que está alterado? E, de repente, conseguiu uma droga ou alguma medicação ou alguma coisa que a gente saiba que possa reverter esses genes, como o doutor Alisson apresentou, que já aconteceu com um desses tipos de gene? Como eu faço para descobrir esses genes do meu filho? Para fazer essa testagem genética, nós precisamos fazer um exame que se chama exoma. Existem vários níveis de testagem, tem exames que são mais simples, que pegam alguns principais, e tem outros exames e um que é o mais completo de todos. Esses exames custam de entre 10 e 20 mil reais aqui no Brasil. É importante você fazer? Já temos genes identificados? Muito poucos. E para esses genes que nós temos identificados, nós quase não temos ainda recursos do que fazer para alterá-los. São muitos genes relacionados ao autismo, até porque existem vários tipos de autismo. Não existe só um gene, um tipo de autismo, igual, por exemplo, uma alteração genética, como a da síndrome de Down, que a gente sabe que é em um cromossomo específico. O autismo envolve um conjunto de genes, genes diferentes entre pessoas, que às vezes apresentam alteração em um gene, e uma outra criança apresenta autismo e alteração em outro gene completamente diferente. Nós não temos ainda resposta e não temos ainda todos os genes identificados. Essa testagem, ela pega alguns que já foram identificados, mas não temos como saber todos. Hoje, esses dados são muito válidos para as pesquisas, para ficar num banco de dados dos pesquisadores, que vão continuar cruzando dados e vendo se o que apareceu de alteração nos exames do seu filho aparece em outras pessoas ou não. Isso está em pesquisa ainda. Nós temos pouquíssima probabilidade, muito pequena, de identificar os genes, porque nem todos são ainda conhecidos, e uma probabilidade menor ainda de ter o que fazer com essas alterações genéticas. Mas é legal, se você puder fazer, para criar um banco de dados cada vez maior sobre conhecimento. Nós precisamos ter dados, nós precisamos ter conhecimento sobre autismo. Os pesquisadores precisam de genes para relacionar. Então, hoje, a testagem serve mais para a gente criar um banco de dados e para deixar isso sendo pesquisado, do que efetivamente como um tratamento. Como o próprio doutor Alisson Moutri falou em um vídeo que ele fez exclusivo aqui para o nosso canal, se você perdeu, eu vou deixar o link aqui embaixo. Hoje, o tratamento para autismo ainda é terapia comportamental. É isso, é nisso que nós temos que focar a nossa energia. Então, se você tem poucos recursos financeiros, foque em terapia, porque é isso que nós sabemos que vai alterar comportamentos e que vai reduzir sintomas dos seus filhos. Ainda não existe tratamento medicamentoso específico para o autismo. O que nós temos são as terapias que são comprovadas cientificamente. Então, é isso que nós temos que fazer. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.